Música Se o inimigo de Deus fosse aquele monstro que estamos acostumados a ver nas ilustrações, poderíamos facilmente identificá-lo. Enquanto seguimos subestimando a sua capacidade de enganar a milhares por meio do disfarce, curiosamente ele já cantava pela boca de Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Faríamos muito bem se considerássemos, especialmente neste tema, a advertência de Jesus. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ontem, por exemplo, dia 8 de dezembro de 2015, a maior igreja cristã do mundo iniciou o Jubileu da Misericórdia, que durará até o dia 20 de novembro de 2016. Considerado um ano santo no calendário litúrgico da Igreja Católica, A proposta é que fiéis de todo mundo tenham a oportunidade de experimentar o perdão de Deus. O Papa está oferecendo, inclusive, a absolvição a mulheres que fizeram aborto. As indulgências fazem parte do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. O perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. A Igreja Católica vai oferecer, no próximo domingo, em todo o mundo, a chance para que mulheres que fizeram aborto sejam perdoadas se cumprirem certos procedimentos. Será a primeira vez na história que todas as catedrais do mundo e também outras igrejas abrirão as chamadas Portas Santas a Exemplo do Vaticano para oferecer perdão. Até mesmo padres estão sendo nomeados pelo mundo todo a fim de perdoar pecados reservados ao Vaticano. Alfonso de Rigório, bispo da Igreja Católica, canonizado em 1839 e proclamado doutor em 1871, chegou a dizer que o sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer, eu te absolvo, absolve do pecado. Inocencio III escreveu, na verdade, não é exagero dizer que, em vista do caráter sublime de seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Indulgências, homens perdoando pecados, mulheres mortas sendo perdoadas, cumprimentos de certos requisitos para receber o perdão, tudo isso soa muito mais como um ano de blasfêmias do que um ano de misericórdia, pois é assim que nos ensina as Escrituras. A Bíblia ainda mostra que o perdão de pecados é gratuito, sem a necessidade de indulgências, relíquias, penitências e longas peregrinações, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo é o nosso sacerdote, a Ele devemos confessar os nossos pecados. Ele é o nosso único mediador e o nosso advogado junto ao Pai. Em Apocalipse 13, o profeta João, em visão, contemplou um sistema que no futuro abriria sua boca para proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus. E que arrogâncias e blasfêmias maiores do que essa poderíamos esperar? Dois sistemas de religião estão presentes no mundo, um verdadeiro e um falso. E embora existam milhares de igrejas e religiões, tudo está convergindo para que existam apenas dois caminhos. E qual deles você seguirá? Qual será a sua última escolha? Se você deseja conhecer mais sobre esse último grande conflito, acesse o nosso canal no YouTube, A Última Verdade Presente TV. E ao lado, deixamos uma sugestão de vídeo para você e o link para que você também faça sua inscrição no nosso canal. Também lhe convidamos para curtir a nossa página e acompanhar todas as nossas publicações diárias. E ainda, se deseja receber os vídeos do Minutos Proféticos através do WhatsApp, nos escreva para ultimaverdadepresente arroba gmail.com Não esqueça de enviar o seu número com o DDD. E também, ajude a divulgar essa mensagem compartilhando o conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Que Deus te abençoe. Minutos Proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.